Toda quarta e quinta-feira, no Mix Mateus Canindé, você encontra promoção preço baixo, principalmente aqui no setor de hortifruti. Aqui diversos produtos saudáveis que vão fazer bem pra você, estão literalmente a preço de banana. Nós ouvimos então a gerência do Mix Mateus, que traz pra você não só essa, mas outras novidades voltadas para o preço baixo e qualidade que só o Mix Mateus pode oferecer. Toda quarta e quinta, o cidadão canindense da região tem a oportunidade de comprar frutas, verduras e legumes com preços ótimos, excelentes preços, uma qualidade singular. E você não precisa se deslocar tão longe, você que é comerciante, pra comprar também em grande volume, nós temos essa opção aqui no nosso Mix Mateus em Canindé. Eu tô vendo aqui de longe, né? Rapaz, o preço é baixo mesmo, viu? Tomate, R$ 3,99 o quilo, tá bem baixo. Temos também ali melão por R$ 2,99, melão amarelo por R$ 1,99, então a gente pode até fazer uma piadinha, tá? A preço de banana, entre aspas. A banana tá R$ 1,99, olha só, que preço único. A gente tem a melancia a R$ 0,99 o quilo. É um preço realmente que a gente não vê na região. Assim, pra aqueles que quiserem então ficar por dentro de mais detalhes, de mais informações de outras promoções do Mix Mateus, quais outras promoções vocês também têm fora quarta e quinta-feira do Hortifruti? Olha, nós estamos entrando aí no mês de aniversário da loja, certamente virão ofertas novas e todos os dias, de domingo a domingo, nós temos ofertas novas sempre. De segunda a segunda, como nós falamos, nós somos o melhor lugar, a melhor opção pra quem quiser realmente aproveitar ofertas. 7 horas da manhã até as 10 horas da noite, aqui é preço baixo o tempo todo? Exatamente, das 7 às 22 e no domingo das 7 às 14 você vai encontrar ofertas e produtos de qualidade aqui no Mix Mateus Candé. Olha só, a gente pede pra você que tá nos assistindo pra ficar atento, porque fora essas promoções, fora esses preços baixos que você acompanhou aqui, estamos no mês de aniversário do Mix Mateus, então muito possivelmente vamos ter outras novidades ainda melhores pra trazer pra você que está nos assistindo. Fique ligado pra você não perder nada. As imagens são de Naldo Pinheiro, eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.